Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Mercado. Pilar defensivo do Bayern interessa Real Madrid, United e City Pavard, forma forte defesa do Bayern, foto. Mise com esporte a próxima janela de transferências do futebol europeu está chegando ao auge. Os clubes estão de olho no mercado, e estão prontos para iniciar as negociações assim, que a atual temporada terminar. É Bayern que tem que ficar de olho, ninguém pode perder o de seus principais zagueiros, o jogador de 27 anos chama, a atenção de dois gigantes ingleses, e um espanhol francês Benjamin Pavard tem chamado, a atenção do mercado segundo o site 90min São Manchester United, Manchester City Real Madrid tem interesse na contratação do lateral direito no próximo verão segundo o portal, o zagueiro tem interesse em iniciar as negociações, para renovar o vínculo com o Bayern, mas o atleta prefere esperar alguns meses, para concluir a final decisão a tomar e João Cancelo como tal, as características de Pavard se encaixam no padrão do City de privilegiar os alas que jogam principalmente por dentro, e podem desempenhar o papel de zagueiro, como é o caso de Kylio Alker. O nome Jeremy Frimpong do Bayern Leverkusen também aparece em destaque. Bayern pode sofrer um duro golpe e Pavard se tornou o maior campeão da Alemanha em 2019 depois de se destacar pelo Stuttgart, e ser titular da França na conquista da Copa do Mundo de 2018. Desde então, o zagueiro se tornou um dos jogadores mais importantes, irregulares do Bayern. E perdê-lo seria uma grande perda para o clube.